Melhor do que comprar um presente pra alguém na Páscoa é poder fazer esse presente. Então eu vou ensinar pra vocês uma trufa de chocolate de colher. Pra você fazer, ó, botar no potinho e dar pra aquela pessoa que ou tá de dieta, ou então tem diabetes, ou então só quer comer de forma saudável. Vem comigo! Vocês não vão acreditar como é fácil fazer uma trufa de qualidade em casa. Você vai precisar de chocolate 70%, aqui eu tô usando a balança, são 80 gramas. Vou colocar em banha-maria. Quem acompanha aqui o canal já sabe o que é banha-maria. Então, basicamente, um pouquinho de água na panela, deixa ferver. Em cima, coloca o bol. Lembrando, nunca é bom que a água encoste no bol, é só o vapor. Não tem erro, não. Junto com o chocolate, creme de leite fresco. Vou mexer isso muito bem até derreter. Desligou o fogo, mas mantém aqui em cima da panela, pra gente aproveitar o calorzinho que tá saindo. Na sequência, o meu melhor amigo, o grande amigo, o xilitol. E mexe muito bem. Nesse ponto, a nossa trufa já tá pronta. Só que, eu ainda finalizo com um pouquinho de manteiga, pra dar um brilho especial. Essa manteiga também é opcional, mas coloco. Como vocês podem ver, ela tá super brilhante, bem homogênea, e isso quer dizer que a sua trufa tá pronta. É só você escolher como que você vai presentear o seu amigo, sua amiga, sua mãe, seu pai, não importa. O que importa é, pega um potinho lindo, como esse, por exemplo, e aí você tem uma porção individual de trufa de colher. Eu já vou colocar aqui, e a gente só precisa de 15 minutos no congelador. Já tá pronta pra servir. Olha que linda a minha trufa de colher. O melhor de tudo, é que pelo preço de um ovo de Páscoa, você pode presentear um monte de gente. Não tem nada melhor do que a gente poder provar pro outro que a gente se importa, que a gente gosta de alguém. Páscoa serve pra isso, né? Não é pra gente gastar uma fortuna comprando ovo de Páscoa, né? Que não vale tanto assim. Então, olha, faz. Diz pra gente a reação de quem ganhou sua trufinha de colher. Pode usar outro chocolate. O que não pode é deixar de se inscrever aqui no canal. Aperta, ó, no vermelhinho de inscrever-se, e também ativa o sininho pra você receber no seu e-mail as novidades do canal. Beijão! Aperta, ó, no vermelhinho de inscrever-se.